E olha, o governo federal já enviou para Petrópolis equipes das Forças Armadas e do Ministério da Saúde para ajudar as vítimas do temporal que atingiu o município. A Defesa Civil Nacional e policiais rodoviários federais também estão na região serrana do Rio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou áreas atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis nesta quinta-feira. Segundo ele, equipes do ministério estão trabalhando na região para reforçar a estrutura local do Sistema Único de Saúde. Já há uma equipe do Ministério da Saúde aqui, da Secretaria de Vigilância e Saúde, trazendo os insumos estratégicos para fortalecer o atendimento da população. Mas a Força Nacional, a equipe da atenção primária, também vão se somar aos esforços do Estado e do município para a questão da assistência à saúde. O ministério enviou dois kits de apoio com cerca de 500 quilos de material. Cada kit tem 32 tipos de medicamentos e 16 insumos preparados para serviços de emergência. Uma das preocupações do governo são os danos causados pela chuva nas unidades de saúde da região. Há cerca de 13 unidades básicas de saúde que têm problemas, uma UPA que foi desativada em função de um desabamento que houve próximo à UPA, ambulâncias do SAMU que foram avariadas. Desde quarta-feira, uma equipe da Defesa Civil Nacional está na cidade para acompanhar as ações de socorro. Forças Armadas e Polícia Rodoviária Federal também atuam na região. Nessa quinta-feira, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública de Petrópolis. Restabelecer a mobilidade, garantir a coleta de lixo na ponta, garantir que a Enel possa também estar atuando para restabelecer a luz. Ainda tem 5% da população sem luz. Os serviços básicos precisam voltar a funcionar.